Arrastou o maluco? Tá, seja sincero, você no primeiro momento também pensou que era um cara que tava ali, não? Pois é, mas não é, é um bebezinho elefante E parece que o bebezinho elefante tá vivo Considerando que o elefante é um paquiderme, tem uma pele muito grossa Provavelmente não sofreu muitos danos não O que aconteceu ali é que aquela mamãe ali, ou pelo menos a matriarca ou algo parecido Tá muito irritada com os seres humanos e acabou puxando o filhotinho É o que deu a entender Pode ser também que aquele filhotinho na verdade esteja em óbito E ela esteja arrastando aquele filhotinho por um tempo A gente sabe que elefantes algumas vezes podem fazer isso O filhotinho morreu e ela continua arrastando como se tivesse mil E aí